Oi, oi! Nesse vídeo a gente tem uma coisa muito importante pra conversar. Como é que você vê Jesus? Como assim? Como é que eu vejo Jesus e eu nunca vi Jesus? Calma, calma! Qual a imagem que você tem de Jesus na sua mente? Como você visualiza Jesus? Quem é Jesus pra você? Como é que ele é? E por que que isso é tão importante? Porque a forma como você vê Jesus determina como você vive. Então, vamos lá? Bom, nesse vídeo eu vou te apresentar o outro lado de Jesus que talvez você ainda não conheça. A gente é desde criança ensinado que Jesus, ele é muito amoroso e Jesus te ama. Quem nunca ouviu a clássica frase de Jesus te ama, né? Tá em todo lugar, Jesus te ama, Jesus te ama. Só que também, infelizmente, é plantada a ideia de que Jesus, ele é aquele Jesus fraco, que tá lá pendurado na cruz até hoje, nunca desceu daquela cruz, tá lá até hoje sofrendo. E essa não é a verdade. Sim, Jesus ele é amoroso, ele é amor, ele é maravilhoso. Sim, Jesus ele morreu na cruz, mas Jesus também ressuscitou. E hoje, exatamente hoje, Jesus ele não tá pregado na cruz sofrendo, chorando, ele não tá apanhando de soldados. Não é essa a imagem que a gente tem que ter do Senhor Jesus. A imagem que a gente tem que ter do Senhor Jesus hoje é de Jesus rei, Jesus soberano. E quando a gente vive com a imagem correta dele na nossa mente, nós como cristãos, como filhos de Deus e como servos de Jesus, vivemos diferente. Se você vive com aquela imagem na sua mente de que Jesus é fraco, você vai viver sempre com medo. Você vai viver sempre acuado de, nossa, peraí, eu tenho que ter medo, eu tenho que me proteger, eu tenho que ficar assim, com medo. Porque afinal, Jesus ele é tão fraco, ele não vai poder me proteger, ele não é Deus, ele apenas é alguém que a gente tem que ter do. E a gente não tem que ter essa imagem errada e deturpada do Senhor. Para pra se questionar, quem é Jesus pra você? Qual a imagem que você tem de Jesus? Talvez você até hoje nunca parou pra questionar isso, como você vê Jesus? Como que você pensa sobre ele? Como que você o vê? O que que você pensa e considera sobre ele? Começa a ver Jesus e a pensar sobre ele como a Bíblia diz. A Bíblia fala que o Senhor é amoroso, mas também fala que o Senhor é um Deus justo, um Deus de juízo, que o Senhor vai executar juízo. A Bíblia fala que o Senhor é compassivo e misericordioso, mas a Bíblia também fala que o Senhor tem o dia reservado pra julgar aqueles que se levantam contra ele. O Senhor Jesus, ele é justo, ele é soberano, ele é forte, ele é poderoso, ele é rei, ele tá reinando e ele reina. Em sua justiça e majestade e glória. E ele vai voltar. A visão que a gente tem que ter como cristãos no Senhor é essa, de Jesus soberano, Jesus justo, forte, poderoso, que reina com justiça e equidade. E ele vai voltar, e ele vai voltar num cavalo branco, com diademas na cabeça, com uma espada na boca, e seus olhos são de fogo. E quando a gente olha pra Jesus nessa imagem, a gente contempla os olhos de fogo, a gente começa a incendiar o nosso coração, o nosso coração começa a pegar fogo também. Porque a gente começa a ter a visão certa do Senhor, a gente começa a se comportar da maneira correta em relação ao Senhor, em relação à vida aqui. Você não encara mais a vida como se você fosse uma pessoa, coitadinha de mim, tenho que me proteger porque as pessoas vão me atacar e Jesus não consegue fazer nada. Você começa a viver na autoridade que Jesus te deu, você começa a viver no poder que Jesus tem, que ele te outorga esse poder pra você viver aqui na Terra, ele nos concede essa graça. Você começa a viver com o Espírito Santo, a colaborar com o Senhor. Então não tenha medo, não tenha medo. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, você fala diabo, não pode. Gente, você não pode falar bem do diabo, né? Agora falar o nome de diabo não tem problema. Você não tá invocando nada, você tá apenas mencionando, falando o nome do ser que você precisa se referir. Não tem problema, tem gente que acha que se falar o nome do diabo não pode te amar que vai dar azar. Quando você tem a imagem correta do Senhor Jesus, você não tem que ter medo de nada, nem da morte, nem de espada, nem de fome, nem de nada. Nem de falar o nome do diabo. Você não pode viver com medo aquado como se Jesus não fosse soberano, não fosse rei. O Senhor tem fogo nos olhos e esse fogo tira o medo, ele tira o medo da morte, tira o medo do diabo, tira o medo do que for. Porque ele é um fogo consumidor, ele nos consome, ele nos constrange, ele nos enche, nos fortalece, nos capacita. O Senhor, ele é excelso, ele nos purifica, ele nos faz queimar. Então quando a gente olha pra Jesus, a gente contempla ele, quem ele realmente é, a gente também queima. E você precisa queimar e arder por ele, ter esse desejo, essa vontade, essa voracidade dentro de você, queimando por ele, desejando e ansiando o Senhor. Não aceita menos, não se contenta em viver com medo. Queima pelo Senhor, contemple o Senhor, olha pra Jesus, pensa sobre quem ele é, sobre o poder e a majestade dele, a glória dele. A gente vai reinar com Jesus, vai chegar o dia em que a gente vai vê-lo como ele é e a gente vai ser como ele é. Então se alegra por isso, fica feliz por isso, tenha esperança, fica alegre e grato por isso. Porque a gente tem que ter essa imagem do Senhor Jesus soberano, um Senhor Jesus forte e poderoso, o mal não subsiste diante dele. Então você não tem que ter medo, você não tem que ter medo de falar nome do diabo, você não tem que ter medo dessas coisas. Você não tem que ter medo do que virá, porque você tem o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores com você. Você está do lado certo, está do lado vencedor, então não fica com medo. Não vive com uma pessoa fraca, não vive com uma pessoa perdedora, uma pessoa que tem que ter medo, uma pessoa derrotada, coada, uma pessoa ofendida, uma pessoa magoada. Não é assim que Jesus quer que você viva, não é assim que Jesus é. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele é gracioso, ele é cheio de paz e amor e misericórdia com a gente. As misericórdias do Senhor são infinitas, mas também ele é rei, ele é guerreiro, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é o Senhor dos Exércitos. E nós como seus filhos e seus seguidores, suas filhas, nós também somos pessoas de guerra, nós também somos pessoas valentes e pessoas guerreiras. Então não tenha medo, não fica coado, não aceita ser meio medíocre, não aceita ser meio boca, não aceita ser uma pessoa pequena que fica assim, ai não pode, estou com medo do diabo. Não, o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e cobras e escorpiões sobre todo o poder do maligno. Então vive nessa autoridade de Jesus. Usa o que Jesus te deu, mas principalmente foca nele, ama ele e vive com ele. Quando a gente está queimando por ele, a gente só quer saber dele, a gente não quer saber de mais nada. Não aceita ficar presa por coisa desse mundo, por coisa pequena, não aceita viver menos do que você pode viver com ele, não aceita viver menos do que com ele. Quando a gente está queimando por ele, a gente ama ele mais do que tudo. Não tem nada mais que a gente ame do que a ele. Ele é o tudo, ele é o que a gente mais ama. A gente ama mais bem a nossa própria vida, a gente ama ele, a gente quer ele. Quando a gente está queimando por Jesus dessa forma, a gente não se importa com as coisas que a gente tem que largar, com as coisas que a gente tem que abandonar, porque a gente ama tanto ele, que ele é tão mais importante, a gente queima como ele. O fogo dos olhos dele começa a queimar dentro do nosso coração. E é assim que a gente tem que amar e desejar o Senhor, é assim que a gente tem que estar com o Senhor e servir com toda intensidade, com toda força, com toda garra a ele, porque ele é rei, ele é Deus, ele está voltando. Ele é o nosso Senhor. Então não aceita viver com medo, não aceita menos do que queimar pelo Senhor com toda força, com toda intensidade, com todo amor. Seja insaciável pelo Senhor. Que o seu apetite pelo Senhor nunca seja saciado. Que você cada vez queira mais e mais e mais e mais, porque ele é infinito. E que você pode ser cada vez mais e mais fundo, e ter cada vez mais e mais desejo e anseio pelo Senhor, um anseio furioso, insaciável. Porque ele é assim, ele é um Deus maravilhoso, poderoso. Ele é um fogo consumidor, que nos dá graça, nos capacita, nos dá vida. Ao mesmo tempo que nos ama, nos perdoa, nos envolve, nos cobra, nos abraça. Ele é o sentido da nossa vida, ele é a razão da nossa existência. Então não aceita viver sem isso, não aceita viver longe dele, não aceita mais uma visão errada que você tem do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, ele é compassivo, ele é longânimo, ele é compreensivo. Mas também ele é forte, poderoso, justo, fiel, poderoso nas batalhas. E ele quer que nós, como suas filhas, também sejamos assim. Sejamos guerreiras e fortes, destemidas. Que a gente se levante, que a gente lute, que a gente obedeça e viva em santidade e pureza e viva com ele e lute com ele. Não se veja como uma fraca, como uma coitada, como uma incapaz. Se veja com o fogo que o Senhor coloca dentro de você. Viva com esse fogo, viva insaciável e viva queimando todo dia. Igual a música fala que tem um fogo no meu peito que não me dá descanso. Viva sim. E assim, vendo Jesus dessa forma, que a gente vai conseguir viver e lutar como ele quer que a gente lute. Porque ele vem, ele se aproxima e ele quer que a gente lute. A gente não pode mais aceitar ver ele da forma errada. E a gente não pode mais aceitar mentiras que impedem a gente de lutar e de vencer. Ele já venceu, então a gente também tem que lutar e ser fiel até o fim. Que você veja Jesus como o Senhor soberano e poderoso que ele é. Que você veja ele como o Senhor soberano e poderoso e forte nas batalhas. Que você não fique com medo na sua vida porque, ai, você só tem Jesus. Não, você tem Jesus. Você tem o Senhor. Não fica achando que ele é um Deus fraco, coitado, que não pode te ajudar. Ele é o Senhor e é ele quem vai transformar você, a sua vida, a sua história. Mas você precisa queimar, você precisa arder por ele. Não se contenta em não ter esse desejo pelo Senhor. Não se contenta em viver sem ter essa vontade por ele. Queima por ele, queima por ele, queima por ele. E quem busca, acha. Então, se você está buscando incansavelmente o Senhor, você vai encontrar de uma forma tão profunda que você nunca experimentou antes. Então, não desiste. Busca. Busca o Senhor com toda a sua força, de todo o seu coração. Busca ele como você nunca fez antes. Busca ele de verdade, com intenção. Que você vai achar. Ou se vai, você vai achar. Veja Jesus da forma correta. Veja Jesus como o Senhor poderoso que ele é. E não se esqueça que logo, logo ele vem. Manda esse vídeo para algum amigo seu que vê Jesus da forma errada. Compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo. Me diz nos comentários como é que você via Jesus. Se inscreve no canal. Deixe seu gostei. Confere também os outros vídeos que a gente tem no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.